Oi, meu nome é Thaba Tamaral de Pontes, sou estudante de Ciências Políticas e Astrofísica na Universidade de Harvard e participei da primeira edição da UBMEP em 2005. Lá no sexto ano, eu fiz a primeira fase e fui bem, só que entre a primeira e a segunda fase, eu fui fazer uma prova de simulado para ver como que eu ia e fui muito mal. Depois de ter ido tão mal nessa prova, eu fiquei bastante segura e achava que eu iria muito mal na segunda fase. Só que por apoio dos meus professores e da minha família, eu fui para a segunda fase, tentei ficar um pouco menos nervosa, acabei indo bem e ganhei uma medalha. E foi aí que minha vida mudou completamente. Eu ganhei uma bolsa de estudos em uma escola particular, comecei a participar de várias Olimpíadas, representei o Brasil em cinco Olimpíadas Internacionais, ganhei uma bolsa de inglês e atualmente tenho uma bolsa completa de estudos na Universidade de Harvard. E todas essas coisas realmente foram por aquela oportunidade que a UBMEP me ofereceu e também por eu ter deixado o meu medo, a minha ansiedade de lado e ido encarar a segunda fase. Então, se vocês passaram para a segunda fase, muito parabéns. Isso é um grande passo, é uma coisa muito incrível. Não desistam. Vão para a segunda fase e tentem, porque não custa nada tentar. E Olimpíadas realmente é a porta de entrada para várias oportunidades muito bacanas. Boa sorte. Tchau.